Muito boa tarde, nós estamos no Instituto Macrobiótico de Portugal com o chefe Marco Fonseca que dá aqui cursos e que nos vai explicar o essencial da confeção de sobremesas sem açúcar. Olá Marco, como estás? Olá, boa tarde, bem-vindos aqui ao Instituto Macrobiótico. Sim, prazer. Vamos falar então um pouquinho de sobremesas sem açúcar, sendo esse um ingrediente que agora podemos falar e que, pelos vistos, é bastante prejudicial para a nossa saúde. Eu tenho aqui alguns substitutos, não só ao açúcar, mas sobremesas, também aos ovos ou às gelatinas de origem animal ou a farinhas mais refinadas. Eu tenho aqui alguns ingredientes que permitem também os raticínios, que permitem-se fazer a substituição desses ingredientes na confeção de sobremesas. Vou começar por falar um bocadinho só dos adoçantes, em relação ao açúcar, que tipo de substitutos é que nós encontramos facilmente para substituir o açúcar. Regra geral, nós damos mais ênfase à geleira de arroz. Será o adoçante, talvez dentre os adoçantes que temos no mercado mais disponível, será o adoçante mais equilibrado. A geleira de arroz é feita a partir do arroz integral. É um açúcar rico em maltose, não é sacarose, por exemplo, nesse aspecto é da absorção mais lenta, não tem um glicémico tão forte como o açúcar de cana ou refinado. Depois, temos aqui um outro, que é o xarope de ácido, que também é um adoçante de muito boa qualidade. Este, um bocadinho já mais forte que as leias de arroz ou de cereais, porque temos encontrado arroz de milho, de trigo, vários cereais. Inclusive, é um lado de cebada que é bastante comum e mais conhecido a maior parte das pessoas. O xarope de ácido como substituto também do açúcar. Funciona muito bem, principalmente quando querem uma sobremesa ainda mais doce. Ele é ótimo e, principalmente, quando estudar com o chocolate, fica excelente com o cacau. Depois, temos outro adoçante que é o amazaki. Este sim já é mais sólido. Aba? O amazaki é um nome japonês e, basicamente, isto é o grão cozido e fermentado. Pode ser de aveia, pode ser de milho, pode ser de arroz. É como um pudim, normalmente muito utilizados para as crianças, principalmente para adoçar as papas das crianças. Sim. Os focos de aveia, por exemplo, ou uma papa de arroz. Portanto, é realmente um adoçante. Também podemos comer diretamente porque ele tem consistência e não é tão doce como estes que estão mais concentrados. É, talvez, o adoçante mais equilibrado de todos. Portanto, é um adoçante natural que é feito só a partir da transformação do grão já cozinhado, através de uma fermentação lenta, em que transforma a velocidade de carbono e também é super mais simples e é realmente um doce. E é tipo geleia? É tipo geleia? Não, não. Fica mesmo um puré, basicamente, um creme. Se fosse um creme de aveia ou um creme de arroz, mas já é muito a ficar. Finalmente podemos introduzir numa papa, podemos introduzir numa base de sobremesa comum, por exemplo, um lente de espelta de arroz, para adoçar e temos, então, uma ótima saudadeza. Bom, a nível dos adoçantes, depois também encontramos os frutos secos, como, por exemplo, dos alperces, estes aqui são mais escuros, porque são biológicos, são secos ao sol e é diferente do alperce, que é desidratado artificialmente e ganha muito mais sabor e é muito mais doce. Temos alperces, as ameixas, as passas, todos os frutos secos, doces, também, que temos incluído nas nossas formesas e, assim, adoçantes também, as formesas. Depois, eu tenho aqui uma, aqui é a suma de maçã, que eu vou utilizar para fazer hoje uma gelatina. Sei que usa muito suma de maçã, não é? O biológico. Maçã natural, biológico, ou mesmo que não seja biológico, conseguimos encontrar suma de maçã feito à base concentrada, ou mesmo, diretamente, a maçã com polpa, sem açúcar adicionado. Pronto, este é o caso dele. Eu vou utilizar este, que é à base concentrada, e que normalmente nós encontramos muito facilmente em maior parte dos supermercados, como PI12, incontinentes, etc., as grandes superfícies. Normalmente, se vocês procurarem suma de maçã natural, consegue encontrar um suma de maçã sem açúcar adicionado, e, neste caso, é o que eu vou utilizar para fazer a gelatina. Está na zona dos produtos naturais, não é? Não, não, é também na zona dos sumos. Há mesmo na zona dos sumos? Sim, é um sumo que é fácil de encontrar. De encontrar, pronto. Eu digo leite, porque é mais fácil das pessoas identificarem, no fundo não se deve chamar leite, é uma bebida vegetal, que pode ser feita a partir das pelcas, do arroz, à semelhança do leite de soja, embora nós não conseguimos o leite de soja com um uso tão frequente, por não ser tão equilibrado. Por causa da albumina, não é? Albumina, não é? Albumina e... Sim, não, por causa das proteínas, também da soja, por causa de ser um... a soja é um feijão e é cru, basicamente, o leite, pronto, e não é muito fácil de ingerir. Mais indicado para as mulheres do que os homens, o leite de soja, mas não é, provavelmente, um alimento que nós damos ênfase no uso diário. Se for para usar diariamente, é melhor o que as bebidas de arroz, de espelta... Espelta, trigo, não é? Espelta é uma variedade de trigo. Trigo, exato. Também existe aveia, também existe biletes, normalmente existe todos os férios, mas hoje eu diria até de quinoa também, portanto, são alternativas muito boas aos laticínios, com base de certas suplementos que vocês possam fazer, como cremes e etc. Normalmente utilizam o leite ou as natas e ele funciona muito bem. Depois, tenho aqui dois, isto é, o vu, que é uma raiz que é utilizada como espessante, à semelhança da maisena, tradicional. O amido e milho, que é a maisena no fundo, também podemos utilizar como espessante de supermesa. Eu aconselho sempre a comparar no biológico, devido aos problemas que sabemos que o milho hoje em dia tem, é o transgénico. E assim temos a segurança de que não é um alimento transgénico. O kuzu é um alimento muito parecido com a salazena à maisena, só que tem propriedades terapêuticas e medicinais muito boas. Ele é utilizado na medicina chinesa como remédio. Nós o utilizamos também como remédio para fazer mesinhas caseiras, mas também o utilizamos nas suas remédios, portanto, dá uma consistência. Consistência. para fazer um leite de creme, basta misturar um bocadinho de kuzu com leite de arroz e endurçar bem o kuzu. Claro que eles sabiam sempre ser dissolvidos antes de ferver, mas dissolvem-o diretamente no leite. E vão espessando e aromatizando com limão. Tem um leite de creme muito saboroso. Ele é realmente muito bom. Depois eu tenho aqui o agar-agar. O agar-agar é um concentrado feito a partir de algas e é o substituto da gelatina, normalmente da gelatina animal, que podemos substituir pelo agar-agar. O agar-agar, como eu estava a dizer, é feito a partir de algas, é um alimento muito rico em minerais, é um alimento muito rico em figuras, tem todas as propriedades normalmente das algas e entra muito bem nas sobremesas se tem de fazer um budim ou se tem de fazer uma gelatina. Claro, e a diferença, a gelatina normalmente é um doce mais líquido, que se desparce mais facilmente. O que ele vai fazer é gelificar, mas não dá cremosidade. E que se nós quisermos então transformar um budim, podemos juntar com o agar-agar e o kuzu e então já temos a gelificação do agar-agar e o cremoso do amido que vai espessar a suprimenta. E é conseguido fazer um budim, por exemplo, com leite espelta. A regra geral, a quantidade por litro é uma colher de sopa rasa, se bem que vocês podem colocar em pó ou em flocos, se for em flocos tem que aumentar a canhidose porque não é o concentrado, mas a regra geral são 4 colheres que são uma colher de sopa. Depois, temos o leite. Eu se quiser saber fazer um budim, por exemplo, palmilha, colocava um litro de leite dentro da panela, colocava uma colherzinha de sopa de agar-agar e de kuzu. Colocaria 2 a 3 de kuzu, como se também querem mais espesso ou menos espesso o budim. Fervia tudo junto, colocava um bocadinho de baunilha para matizar e depois adoçava com a geleia de arroz a gosto, deixamos arrefecer e podemos cortar a feita. É muito fácil. Às vezes também utilizamos, por exemplo, a manteiga de sésamo ou a manteiga de amendoim ou mesmo de caju ou de amêndoa e aí introduzindo uma colherzinha de sopa ou duas, já damos um sabor ao budim, que pode ser um budim de sésamo, pode ser um budim de caju. Já temos as manteigas dos frutos secos, que são basicamente frutos secos moídos e prensados, que ficam na forma de manteiga devido àquele budim que tem e também podemos utilizar como substituto no palo, por exemplo, com o sanduíche, podemos colocar uma fatia de pão torrado, podemos colocar um bocadinho de manteiga de sésamo ou a mêndoa. São biológicos, não? São biológicos, com um pouco de geleia de arroz e temos uma tosta muito saborosa. E assim, é mais ou menos este tipo de ingredientes que utilizamos, claro, há muitos mais. Claro, claro, não exemplos para simplificar um bocadinho a nível de ideias. A geleia de arroz pode ser utilizada também para adossar diariamente uma bebida, um café ou uma pava, por exemplo. Exato. Pode-se comer diretamente, não necessita de ser cozinhada, mas também pode ser cozinhada com um xarope de ácido também. São todos alimentos muito saborosos, muito saudáveis e que recomenda. Para saber mais, as pessoas também têm um instituto macrobiótico para ter formação. Não só sobre mesas, eu dou workshops também de snacks, portanto vou ter agora um de pão também, pão de fermentação natural. Portanto, há vários, há uma variedade de workshops que vocês podem consultar no site do Instituto Macrobiótico. que é basta ir em um motor do Instituto Macrobiótico de Portugal, que é logo o terceiro site. E aí tens vários cursos. Há workshops que normalmente funcionam aos filhos de semana, no horário de manhã, sábado e domingo, ou então só no dia. Depois também tem cursos semanais de cinco aulas, cursos básicos e cursos mais avançados para quem queira desenvolver mais a parte culinária. Nos cursos básicos eu abordo toda a questão dos ingredientes e como é que cozinhamos cada cereal, cada luminosa. A interação entre eles. E depois os avançados nós já fazemos coisas mais complexas e diferentes. Exato. Vai para os patamares, não é? Sim. E depois o Forte Instituto também é o curso de cozinha anual. Tchau. Tchau.